E uma lei que já está em vigor pode ajudar na recuperação econômica de quem sofre com o endividamento. As regras facilitam a negociação para quem não consegue pagar as dívidas. A lei do superendividamento, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, altera o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso e prevê formas de prevenir e reduzir o superendividamento, protegendo pessoas como a dona Ivone, que acumula inúmeros empréstimos ao longo dos anos. Foi virando uma boa, foi terminando o empréstimo, ele ofereceu outro, comecei a trabalhar, renegociação, vamos fazer portabilidade, tanto que hoje 35% do meu rendimento é destinado para empréstimos. Para isso, bancos e financiadoras devem ser mais transparentes na hora de oferecer empréstimos e são obrigados a informar ao consumidor o custo total do crédito com juros, tarifas e outros encargos. Com a lei, o devedor também vai ter melhores condições para uma renegociação e fica proibido qualquer tipo de pressão ou assédio para convencer o consumidor a pegar o empréstimo. Com isso, nós entendemos que a legislação vem preencher uma lacuna na legislação nacional, ela regula a matéria de uma forma mais equilibrada, mais coerente, promove o resgate da cidadania financeira dos consumidores brasileiros que estão superendividados e a sua reinserção no mercado.